Então, gente, bom dia. Hoje eu vou fazer um exercício de 12 minutos de AeroHit lá do canal do exercício em casa, tá bom? E aparentemente é um exercício dançando. Eu vou fazer isso porque eu já tô menstruada, né? Finalmente. Só que meus seios ainda continuam doloridos, né? Na verdade, doendo mesmo. E minhas pernas também, eu tô sentindo muitas dores nas pernas esses últimos dias. Tanto desses dias antes da menstruação quanto agora menstruada, né? Enfim, vida de mulher. Eu vou fazer aqui, são 12 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro. Sim, gente, ainda estamos em janeiro. Ai, ai. Então, vamos lá. Janeirozinho não vai acabar marrer nunca, pelo visto, viu, minha gente? Tá difícil. Esse é um treino experimental. Então, ele é um pouquinho mais curto. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você conhecer o nosso aplicativo. Lá tem os treinos completos. Clica lá. Vamos. Lado a lado. Lado a lado. Vamos começando. O sorriso não pode faltar, hein, também? Tá. Vem, ombro. Vamos nos divertir ao meu final. Vamos. E, seis, dois, um. Vai, cima, vem. Uou, subiu. Ai, vem. Mais um. Ai, vai, right. Vem. Tira o tronco Três, dois, um Graça Repete Vai Aê Aê Tu ouviu? Aê Vai em cima Atenção E embaixo Mais um Aê Pro lado, vem Partindo Aê Vem, tira Claro, claro Quero o braço Vem E lado Tudo Aê Vem Lado Lado Ó Lento Certo Lento Só um pouquinho Vamos O joelho Flexiona Um 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 Fazer um pouquinho Puxar Três, dois, um Vamos pro lado Vem Um, dois, três Um, dois, três Curtindo Mantenha o braço Tchau Tchau Ei Ei Atenção Segura no lugar Recupera Tudo bem aí? Tá curtindo? Já esquentou? Vamos lá Quero te ver com sorrindo até o final, hein? Vamos lá e tirar o sorrindo Vem Vamos ao espaço? Vem Usa aí sua salta, o seu quarto, a gente vem Vamos lá Vem Empurra Vamos preparar para o próximo movimento Pronto Três, dois, um Quatro Vem, ó Dois Braço Troca Tchau Tchau E Vem Três, dois, um Três, dois, um Vem Um, dois, três Abre o quadril Um, dois, três Vem 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 Um, dois, três Mantenha Uh Ei Tchau, tchau, tchau Solta Aê E E Jovem E joelho Bravo Que mais uma espécie da varia Vai E o mais Uh Aê Três, três, dois, um Vem E Trocou Aê Vem Não deixa o braço mole não, ó Firme Uh Good Enfø Dez Dez Dois Um Up Ten Trocou Sob Seis Svi Svi Teti P Parce Jovem NAMPOLII Se não, toque, fecha Aê, segura embaixo Ó a postura Segura o bigode Gira o braço Aí, os seus joelhos Continua o pé pra fora Aê, segura Aê, grande, bravo, giro Três, dois, um Três, três E vai Tchau, tchau Toquei, hein? Na leite do leite, pra cima Três, seis, seis, menina Vai Tchau, tchau Ó, vem comigo, braço Ei, 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 ei Ei, ei, agora eu quero o seu quadril Comigo, vem No braço Ó, um leve soltito Pra um lado, pra um outro, pra um lado Só quadril Tchau, tchau Tchau, tchau E lá Pequenininho, não precisa pular muito De novo, quadril Aê Atenção Empurra Abre Ei Ei Vai em cima Vai pegando aí o pato Já pegou, né? Vou colocar a bola de tempo de energia Vai em cima, teste Ei Vamos fazer maior Vem Ei 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 Já Se você não pode saltar Faz aí O seu limite, tá? Ei 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 Cabe em cima Segura Segura E aí, tá suando? Deixa eu ver Se não pegar aqui, é porque eu não posso Claro não Mas, vem aí Ó Braço Bem forte Bem forte Fio Sente que tem o peso mesmo que você tá empurrando Vai em cima Um, seis, dois, três Vai apertando Vem, seis, dois, três Aê Vem, seis, dois, três Vem, seis, dois, três Vem, seis, dois, três Só mais um pouquinho Estamos quase no final Não para agora não Aê Claro Ó Cuxando Você quase só põe um frango, menino Fica feliz aí Aê Andando E aí E aí Sentiu a sinergia do exercício? Ó Tenho certeza que o seu dia vai ser muito melhor Abriu Aê Muito bem Você ficou até o final, hein Adorei Deixa aqui nos comentários De um a dez O quanto você se cansou nesse treino Se foi até seis Aí Você já clica no link do aplicativo Porque lá você vai ter os treinos Então, gente Fiz aí esses doze minutos Só para não ficar parada E mesmo assim Ainda senti Muito desconforto nos meus seios Acho que pelo movimento De levantar os braços, né Eu sei esse movimento Ai, eu amo demais E é isso, meu povo Dá o Ai Cabeça Deu para doer um pouquinho, né Doer não Cansar Mas aí Se você se esforçar mais E for mais rápido Nos movimentos Com certeza Com certeza Tem mais resultado Eu é porque Eu estou Acabada mesmo Enfim Espero que vocês possam fazer Não só esse Mas outros vídeos Que tem aqui no canal, né Esse vídeo Eu fiz lá Do canal Do exercício em casa Tá bom Qualquer coisa Vocês vão lá Eles são profissionais Eles são, né Como é que fala Eles podem te indicar melhor Os exercícios Enfim, etc Aqui eu estou fazendo Do meu jeito Com a minha experiência Tá bom E é isso, gente Até o próximo vídeo Obrigada por assistir Não se esqueça, tá bom De se inscrever no canal Comente Compartilhe Ative o sininho E assiste outros vídeos Aqui do canal também Tá bom Obrigada E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo